Tá o Robson com Arias, chegou empurrando... Lima veio do Ceará pro Fluminense, cruzamento baixo, Robson... Celo, puxa pro meio, bateu colocado, tem desvio, perna direita e Robson tirando de cabeça, escanteio Fluminense... André de primeira, bola acabou ficando longa... Bola equada aqui atrás, categoria do Robson derrubando Arias, a galera do Vasco... Esse é Lima, cruzamento na direção do Cano... Puxa pra entrada da grande área, faz o cruzamento... Alexander, Cano domina, driblou Cano, ele insiste, pega um toque... Ganso protege, briga, falta no Ganso... Sobra do Fluminense, no bate-rebate, lá vem Cano, Robson tira... Paulo Henrique Ganso, por baixo, Cano, Robson pra trás... É escanteio pro Fluminense... Esquerda no talento de Marcelo... Cruzamento para... Atuação sólida do Robson também... Arias, consegue o cruzamento... Mais um corte do Robson... Guga na ultrapassagem, caprichou no cruzamento, John Kennedy... Olha a sobra... Gabriel Garcia Marques, prêmio Nobel de Literatura em 1982... Na segunda trave, Lima de cabeça pro meio, pra Cano... Ameaçou uma bicicleta, um chute do Lima... Criação de oportunidade, esse segundo tempo... Mantém a posse, mas tá criando oportunidade... Criando muitas dificuldades pra equipe do... Dispara, acelera, ele é artilheiro, John Kennedy... Bate pro gol... John Kennedy... Com a marcação do Robson, Robson... Soberano por baixo... Fluminense, Vasco tem... Troca de passes com Igor... Pro Guga, mas a sobra é do Arias, lá vem Fluminense... Arias cara a cara, o toque pra John Kennedy, errou... Errou, Robson tira... John Kennedy... André, tem cruzamento... Tira Robson... O Lima acelerou, entrou na grande área... Lima na linha de fundo, cruzamento pra trás... Robson... Cano de prima... Que lanche, olha o gol... Ganso... Cruzamento pra John Kennedy... Vamos até 50, tá aí, Robson...